Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Olá pessoal. Nossa receita hoje do Sabor do Rancho é um peixe na manteiga com alegria. Muito rápido e saboroso. E você tanto pode fazer no forno como na churrasqueira. Bom, então vamos lá. Você vai precisar de um quilo de bostas de peixe cortadas mais ou menos uns dois centímetros, mais ou menos assim. De peixe de couro. Uma colher de sopa rasa de sal, manteiga e ramos de alecrim. Bom, o primeiro passo é a gente salgar esse peixe. Nós vamos colocar sal por todo o peixe, misturar. Feito isso, a gente vai cortar alguns quadrados de papel alumínio, onde a gente vai colocar o peixe. Dejuntar com a manteiga, gente, nessa forma assim. E colocar raminhos de alecrim, dois raminhos mais ou menos, por peixe, tá? E aqui nós vamos fechar bem, ó. E colocar na assadeira, gente, dessa forma aqui, ó. Com a dobra virada pra cima. E o restante, nós vamos fazer o mesmo processo de embrulhar, pegar um papel alumínio, colocar a posta, passar a manteiga, colocar dois raminhos de alecrim e fechar com o papel alumínio. Dessa forma, colocando a parte dobrada sempre pra cima na forma, tá? Acabamos de embrulhar. Agora nós vamos levar ao forno, com a temperatura mais ou menos de 200 graus, 210, por cerca de 30 minutos, ou até que você abra o papel alumínio e veja que ele está cozido. Bom, gente, já assamos 30 minutos. Agora vamos abrir um. Com cuidado, porque vai estar quente, tá? Comar bastante, cuidado. Ó, o aroma não dá pra vocês terem, mas eu garanto pra vocês, se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês vão amar esse peixe. Um sabor inigualável. Quero lembrar que a receita você encontra lá no nosso site, o endereço está aí na tela. Domingo que vem eu vou estar aqui de volta com uma nova receita pra vocês. Vocês continuam agora com o quiosche. E eu estou aqui domingo que vem esperando você, tá? Até lá. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. O que é a caixara? Oi, palmitão. Oi. Olha que beleza. Olha lá. Olha lá. Cacharinha? O que é que tá mamando? Oh, vai querer ir no mato. Oh, pintadinho, gente. Que beleza. Ficou bravo aqui, ó. Vem cá, peixe. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Quase que você engole o anzol, peixe. Gente, olha que pintura que é isso. Esse é o pintado e fica grande esse peixe. Olha que beleza. Esse aqui ainda tem muito pra crescer. Ai, eu tipo na água. Aí, gente, ó. O Marcelo e o Seu Paulo encataram um peixe aqui. Vou entrar ali, vou dar uma ajuda ali. Não precisa ter pressa. Uma linha passou na outra e durou. O senhor abaixa recolhendo. Põe a mão na manivela aqui. O senhor vai fazer assim, ó. O senhor levanta o peixe e desce recolhendo. Levanta e desce recolhendo. Só ter paciência que o peixe vem. Tá tranquilo. Então, o senhor levanta e desce recolhendo. Desce recolhendo. Manda o braço. Aí. Aí. Só não deixa raspar aqui. Quando bater por aí, ele bateu por aí. Levanta. Agora, na hora que o senhor baixar, o senhor manda aqui. Manda a manivela aqui, ó. Vou ajudar o senhor. Pai, me ajuda, porque senão não vai perder. Saiu o que eu acho. Olha que beleza. Olha aqui. Olha o tamanho, pai. Uhul. Tá bem fisgado. Tá na mão, gato. É só ter paciência, tira, gente. Aí, ó. Eu vou pôr aí, você pega na asa dele e joga pra dentro. Pode ficar sentado. Pode ficar sentado aí. Olha o tamanho, pai. Calma, calma, calma. Calma, meu Deus. Calma, papai. Calma, papai. Calma, papai. Ó, o bicho tá até roncando o troféu, Maurício. Olha lá. Olha lá que beleza. Pode vir no colo dele aqui, ó. Pode vir no colo aqui, ó. Olha o troféu aí. Mostra ele ali. Olha, faltando ele, cai ele. Passe aqui um troféu aqui. Olha aí que beleza. Força, seu Paulo. Levanta ele aqui, ó. É liso pra caramba. O trem é liso. Aí, ó, gente. Toma, Marcelo. Quer pegar o seu? Entra aqui no nosso site. Nós vamos te trazer. Nós estamos aqui no Rio São Lourenço. Vamos fazer o seguinte? Vamos sair pro intervalinho bem rápido. E daqui um pouquinho nós estamos de volta. E aí, ó. E aí, ó.